Olá, meu nome é Renato Cinco, eu sou militante do movimento pela legalização da maconha e pelo fim da guerra às drogas. E nessas eleições eu estou candidato a vereador pelo PSOL do Rio. Nossa campanha tem dois eixos principais, o eixo de cidade e o eixo das liberdades. Nesse vídeo eu quero falar sobre um dos pontos principais da nossa luta pela liberdade que é a luta em defesa da liberdade sexual, em defesa dos direitos à diversidade sexual. Assim como na luta pela legalização da maconha, em defesa dos direitos das mulheres, em defesa da liberdade de expressão e da liberdade de religião, Na luta pela liberdade sexual, o nosso inimigo, em geral, é o mesmo, e são os fundamentalistas religiosos. No Brasil, alguns segmentos do cristianismo vêm adotando o discurso fundamentalista para justificar a sua homofobia. Mas na verdade, eles pegam trechos isolados do Antigo Testamento, sem nenhuma contextualização histórica. E se você prestar atenção, você vai ver que várias outras regras que estão no Antigo Testamento são completamente ignoradas por eles, como por exemplo, você não vê nenhum desses grupos dizendo que é pecado fazer a barba ou cortar o cabelo. E parece que eles também se esquecem que no Evangelho, Jesus aparece segurando as mãos dos falsos moralistas que queriam apedrejar a mulher adúltera. A mensagem de Jesus, a mensagem do cristianismo, é uma mensagem de paz e de tolerância. No Congresso Nacional, a bancada fundamentalista vem ganhando cada vez mais força. Alguns descobriram que o discurso homofóbico e contra as liberdades rende votos e dividendos políticos. Hoje, o PT, que já fez o contraponto a esse tipo de discurso conservador, está mais preocupado com o apoio dos fundamentalistas à sua base de governo. Felizmente, no Congresso Nacional, nós temos a bancada do PSOL, que através dos deputados Chico Anecar e Ivan Valente, especialmente do deputado Jean Wyllys, vem defendendo o Estado laico e a liberdade sexual. Diante do crescimento da bancada fundamentalista, é fundamental que nós façamos crescer também a bancada das liberdades. Precisamos de parlamentares da Câmara Municipal ao Congresso Nacional que apoiem os movimentos em defesa da liberdade sexual. E é muito importante você lembrar, da mesma forma que você não precisa ser mulher para compreender a luta das mulheres, você não precisa ser maconheiro para defender a legalização da maconha, você não precisa ser homossexual para entender que a liberdade sexual é um dos fundamentos da construção de uma sociedade justa e igualitária. Toda forma de amor vale a pena.